A Luz da Noite É verter no espelho Eu sonho com desejos Eu lembro que te vejo O tempo resiste Na madrugada sem a lua Eu sozinho nesse quarto Pensando em seguir meu rumo Faz parte da história Gravada na memória Que a gente quer fazer Aqui nessa cidade E sair daqui pro mundo Não tem mistério não Eu quero é viver Longe das intrigas Quero as redes fáceis Sem hipocrisia De bem com a verdade Longe das intrigas Só as redes fáceis Sem hipocrisia De bem com a verdade As luzes da noite É verter no espelho Eu sonho com desejos Eu lembro que te vejo O tempo resiste Na madrugada sem a lua Eu sozinho nesse quarto Pensando em seguir meu rumo Faz parte da história Gravada na memória Que a gente quer fazer Que a gente quer fazer Aqui nessa cidade E sair daqui pro mundo Não tem mistério não Eu quero é viver Longe das intrigas Cara sem disfarce Cara sem disfarce Sem hipocrisia Sem hipocrisia Eu vou 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 é cantar Eu vou Eu vou A lua é em nós 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 Obrigado.